Pacientes com doenças autoimunes estão há quase dois meses sem receber o remédio, que é fundamental para o tratamento. O medicamento é fornecido gratuitamente pelo SUS. Se for buscar na rede particular, custa 11 mil reais. Ione foi diagnosticada há três anos com uma doença autoimune, chamada espondilite anquilosante, que causa inflamações em várias partes do corpo. A autônoma, que tem 44 anos, sentia muitas dores e tinha dificuldade para realizar tarefas simples dentro de casa. Minha coluna já está bem curvada, eu não consigo mais ficar muito tempo em pé, nem muito tempo sentada. Esforço, esforço físico eu não consigo fazer, porque dói muito. Em fevereiro de 2020, começou a tomar um remédio que custa 11 mil reais e que é fornecido pelo SUS, o Adalimumab. Ione toma duas doses por mês, o que fez as dores diminuírem. Mas há dois meses, a medicação não tem sido fornecida para os pacientes. Eu cheguei até tomar até o mês de fevereiro desse ano agora, a última vez que eu peguei lá. E eu tenho um aplicativo do MG que é para ficar acompanhando. Então, todo dia eu entro no aplicativo para verificar se já chegou no estoque da farmácia. E hoje mesmo já verifiquei e está indisponível. O remédio também é usado no tratamento da artrite reumatoide. Segundo o Ministério da Saúde, no final de 2020, foi assinado o termo aditivo para aquisição de quase 150 mil doses. E que há outras duas frentes de compra do medicamento. Uma por pregão e outra por dispensa de licitação. O pregão foi realizado na semana passada. Mesmo assim, a normalização da distribuição deve demorar cerca de 90 dias. De acordo com a presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, sem o remédio, o tratamento dos pacientes pode ser prejudicado. E esse acometimento inflamatório na coluna e no quadril, se não tratado corretamente e há tempo, pode ocorrer a anquilose. Por isso que é o nome da doença espondilite anquilosante. A anquilose ocorre quando as articulações se colam. Então, uma doença muito avançada e sem tratamento, ela pode gerar uma coluna que a gente chama de coluna em bambu. Que é aquela coluna totalmente rígida. Como o medicamento é usado em 22 tipos diferentes de doenças, ela orienta que o paciente procure o médico para não ficar tanto tempo sem o tratamento. Alguns pacientes conseguem ficar algum tempo, 15 dias, um mês, ainda mantendo a estabilidade da doença. Mas após esse período, muito provavelmente, esses pacientes vão voltar a fazer atividade inflamatória da sua doença. Sem a medicação, Ione teme que as dores voltem. Desde que eu comecei o tratamento, esse remédio levou um tempo para o meu organismo aceitar e tudo até começar a fazer efeito. E agora, com a falta de medicamento, pode não. Certamente vai causar um prejuízo muito grande para a minha saúde. Ainda não é muito principe. Eu estou an odiレ Com a comida digital em sua própria sociedade.